não 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 eu 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 Você vai dar beijo no irmão, vai subir, vai dar beijo no irmão. Dá beijo no irmão. Você não vai dar beijo no irmão, é isso? Você trouxe, pai! Você não vai dar beijo no irmão, é isso? Pai, você trouxe! Agora a cartinha. Olha o que o irmão fez pra você, filho. O irmão fez o presente pra você. Ele entrou fora do lado. E atrás? Atrás, vira pra trás. Só tem que dar um beijo agora. O que que é isso? Olha lá quem tá lá. Olha lá na tela. Enzo, o que que tá fazendo? Olha! Olha a perninha do irmão, Nicolas. Digi isso. Olha o meu dedinho se mexendo. O meu dedinho se mexendo. Agora dá o kinder ovo do irmão, teu irmão tem que ir embora. Abre a caixinha. Ah, de me dama! Não, a caixinha inteira não! Abre essa caixinha, vamos. Abre essa caixinha. Pai, ninguém precisa me ajudar. Ai, Jesus! Ué, que nada que abre! Aí mesmo. Sim, senhor. Pode rasgar. Não, você gostou do presente? Gostei. Tem três, Pedro. Pronto. Dá de novo. Ah! É que deu uma recunda aí. Não tem problema, ué. Depois você vai tirar sua banquete lá. Bora, vem dar beijinho no irmão de tchau. Filho, não é pra abrir agora. Filho, 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 filho. Fecha isso. Vamos dar beijinho que a gente tem que ir, porque o irmão não pode ficar. Agora eu vou pegar um pouquinho. Dá um abracinho. Um abracinho. Um abracinho. Irmão, como você toma banho? No chuveirinho. Agora dá tchau pra câmera? Uma mangueirinha. Aquela mangueirinha que tem o chuveirinho lá. Agora dá tchau pra câmera? Lembra? Tchau, câmera! Ah! Ah! Olha pra câmera. Olha pra câmera. E aí? Dá tchau pra câmera. Tchau. E aí? Não vai. Não vai. E aí?